Quinto dia da novena de Natal. Não havia lugar para eles. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao quinto dia da novena de Natal. Caminhando com as visões da Beata Ana Catarina Emete, nos preparamos para receber nosso Senhor, o Menino Jesus, em nosso coração. Vamos iniciar este quinto dia rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura Quando a Sagrada Família chegou a dez léguas de Jerusalém, encontrou de noite uma casa solitária. José bateu a porta pedindo agasalho para a noite, mas o dono da casa tratou-os grosseiramente e negou-lhes o abrigo. Então andaram um pouco adiante e, entrando num rancho, encontraram ali a jumenta esperando. Abandonaram esse abrigo já antes de amanhecer. Em outra casa foram também tratados asperamente. José parou mais vezes para descansar, porque a viagem ficou cada vez mais penosa para a Santíssima Virgem. Seguindo sempre a jumenta, fizeram deste modo uma volta de quase um dia e meio para leste de Jerusalém. Rodeando Belém, passaram pelo norte da cidade e aproximaram-se pelo lado oeste. Pararam e pousaram, afastados do caminho, sob uma árvore. Maria apeou-se e consertou o vestido. Depois José a conduziu a um grande edifício que estava há alguns minutos fora de Belém. Era a casa paterna de José, o antigo solar de Davi, mas naquele tempo servia de recebedoria do imposto romano. José entrou na casa, José entrou na casa, os amanuenses perguntaram quem era e depois lhe leram a genealogia, como também a de Maria. Aparentemente José não sabia que Maria descendia também por Joaquim em linha direta de Davi. Maria foi também chamada perante os escrivães. José entrou então com ela em Belém, procurando em vão pousada logo nas primeiras casas, pois havia muitos forasteiros na cidade. Continuaram assim, indo de rua em rua. Chegando à entrada de uma rua, Maria esperava com os jumentos, enquanto José ia de casa em casa, pedindo agasalhos, mas em vão. Maria tinha de esperá-lo, às vezes muito, e sempre com o mesmo resultado, tudo já ocupado, não havia mais lugar para eles. Então disse José a Maria que era melhor ir a outra parte de Belém, mas também lá procurou em vão. Conduziu-a então e ao jumento para debaixo de uma árvore grande, a fim de descansar, enquanto ele ia procurar hospedagem. Muita gente passou pela árvore, olhando para Maria. Julgo que alguns também se lhe dirigiram, perguntando quem era. Maria era tão paciente, tão humilde, e ainda tinha esperança. Mas depois de esperar muito, voltou José triste e abatido, pois nada arranjara. Os amigos dos quais tinha falado a Santíssima Virgem não quiseram reconhecê-lo. Lamentou-o com lágrimas nos olhos, mas Maria consolou-o. Mais uma vez, começou ele a procurar de casa em casa, voltando finalmente tão abatido que só se aproximou hesitante. Reflexão. E não havia lugar para eles. Se as pessoas soubessem que Maria carregava Jesus, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, provavelmente abririam suas casas e os receberiam com muita alegria. Nós temos a graça de saber quem é Jesus. Nós conhecemos o milagre pela anunciação do anjo. E a pergunta é, recebemos Jesus? Abrimos nossos corações para que Ele entre e venha morar? Ou também somos grosseiros e não damos lugar para Ele? Será que só pensamos nos nossos interesses e também deixamos Jesus do lado de fora? Não podemos nos fechar a salvação que Jesus nos trouxe. Essa vida é passageira. Nós ficaremos aqui por um tempo e depois seremos chamados para a eternidade. Nós vamos morrer, seremos julgados e daí iremos para o céu ou para o inferno por toda a eternidade. Nós estaremos com Jesus no céu ou com o demônio nos sofrimentos eternos do inferno. Que vida nós escolhemos? Vamos escolher Jesus. Vamos abrir nosso coração e nossa vida a Ele. Só a vida com Jesus faz sentido, agora e por toda a eternidade. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com essa reflexão em nosso coração, vamos buscar somente a Deus. E sendo assim, continuemos a nos preparar com esta novena até o dia do Natal, para nos lembrarmos da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá pela segunda vez. Deus os abençoe. Os espero. Salve Maria. Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto